E aí filhinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paiinho e da família do Paiinho. O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, vamos comprar o material escolar de quem? Marquinhos! É isso mesmo, vamos comprar o material escolar do Marquinhos, afinal amanhã já começam as aulas de Marquinhos. Mas olha aí a aula, eu não tô fora. Tu tá fora já, tu já tá formado já é? Já, vou dar uma, a minha outra acabou. Gente, Silva abandonou a escola. Foi, abandonou a escola. Silva não tá querendo estudar, tem que, e aí? Falou que tá no primeiro ano. Primeiro ano? Mentira! Você é quarta série. É o meu primeiro. Quarta? Primeiro. Aí vocês querem aí embarcar com a gente nesse passeio, fazer um passeio né? A gente vai no shopping, gente, comprar o material. Aí Marquinhos que vai escolher as coisas. Eu vou correr, sou eu. Marquinhos? Eu vou correr. Mas é dele. É meu. Agora vamos lá chamar o povo pra ir com a gente? Bora. Vamos. Vocês querem ir com a gente? Vocês querem acompanhar? Então deixa logo aqui o like, ativa as notificações pra vocês receberem, gente, todas as notificações dos vídeos. Afinal, quem vai ser o professor de Marquinhos aqui em casa? Eu, Marquinhos, vai aprender muitas coisas com o Silvio e vocês vão acompanhar essa história agora, gente, que vai ser maravilhosa. Vamos lá que o Ruber tá chegando. Bora. Já chega. Vem, ele tá chegando. Chegamos. Bora? Bora. Não pode tirar a máscara. Vamos agora escolher as coisas pra gente comprar. Vamos logo ver, logo, uma mochila, né? Marquinhos vai querer mochila como? Eu quero uma preta. E tu acha que a mochila dele tem que ser de cor? Preta. Preta? Toda preta? Será que a gente vai achar? Toda preta. Será que a gente vai achar uma mochila toda preta? Eu não sei. Vou pegar. Será? Vai pegar o lápis de cor? Vou. É esse aqui? Esse. Vai usar pra que matéria? Arte. Arte. A matéria de arte. Também aqui, né? Esse? É. Pra matéria de arte. Eu acho o quê? A lápis da... A lápis. Escolhi a mochila, já foi? Escolhi. Vai ser essa aí? É. E caderno de desenho também. Isso aqui pra matéria de... De arte. Isso. Gente, eu não sei se vale a pena, né? Mas eu gostei desse kit aqui, porque já vem a borracha, vem lapiseira, vem três lápis e a caneta, né? E tá por apenas 14 reais. O que é que vocês acham, hein? E aí, filho? Será? Se pegamos... Achamos tudo? A nevada, nevada, preta, nevada. Caneta preta? É. Mas utilize azul. Azul não. Nevada, preta. É azul que usa. Azul e vermelha. Não pode usar vermelha. Por que não pode? Por que não pode? Só azul ou preta? Eu vou usar azul e nevada preta. Ok? Vem. Ok. Boa. Lá vão atrás de mais caneta, gente. Eu quero saber quem vai pagar a conta. É quem? É você. É você, pai. Quem tá na fila são vocês. É você, pai. É você, pai. É você, pai. Foi pagar, viu? E, Vili? E, Vili? Finalizamos aqui a compra de algumas coisas, né? Mas a gente não encontrou a mochila. É. Muito caro. E a mochila? E a mochila? Não achou. Você vai do condutor a mochila mesmo? Sim. Duzentos reais? Duzentos reais. Muito caro a mochila. A gente tem a praia de uma mochila em outro local. Que aí tá muito caro demais. Duzentos reais a mochila? Duzentos reais. É um roubo. É um roubo. É um roubo. É um roubo, irmão. A gente chama a polícia. Chegamos aqui agora, gente, em outro lugar, pra ver se a gente acha mochila. É o quê? Tô com fome. Fome? Sim. Em casa tem feijão, farinha, macarrão, arroz. Não, não. No shopping é bom pra nós. Eu já falei pra vocês que aqui no shopping não vende comida. Não vende sim. Eu dou fome. Aqui no shopping não vende comida. Não vende sim. A gente me deu um plug. Gente, aqui no shopping vende comida. Pergunte o povo aí. Eu sou... É sim. Eu vi. Eu vi. Eu vi a mulher passada por cinco, né? Vou mentir. No shopping não vende comida. Vende sim. Eu vi o nome. É proibido. É proibido por causa do covid. Proibiram vender comida no shopping. Mentira. É mentira. Banho na vovô. Eu tô falando a verdade. Entendeu? Ah, minha mulher passou ali agora. Ela trouxe a marmita de casa. Meu nome é do shopping. Marmita. Ela trabalha aqui. Não. Um bug. Vamos só ver se tem a mochila aqui e ir embora e tal. Tudo certo. Não, tem a minha casa hoje. Eu não meia. Eu conforo com a gente. Não, a gente não gostou das mochilas daqui, não. É bonita? É bonita? Não. Eu adoro não. As mochilas daqui é o quê? Barbe. Barbe. Estou fora. Ai, gente. E agora? Onde é que a gente vai achar essa mochila? Pelo amor de Deus. Já é a minha causa. Silvio, você tá caindo o quê? Não, então. Você pariu. Nada. O pai vai cortar, você deu um tênis também, né? Você já tem tênis, Marquinhos? Não, eu tenho não. Já tem tênis. Você já tem tênis, viu? Já é a minha causa. Vocês vão me deixar falido. Na verdade, vamos hoje terminar. Só um pouquinho. Nós viemos aqui com o intuito de comprar o material da escola de Marquinhos. Seu almo da bomba. A gente não veio comprar calça, não veio comprar nada. Viu? Vai, ó. Não, a gente só veio comprar as coisas de Marquinhos. Vai, ó. Não me mate de vergonha. Vai, ó. É o quê? Faz um calço. A gente volta aqui. Não me mate, ó. Me vencero pelo cansaço, gente. Me vencero pelo cansaço. Tá vendo? Como eu falei que tinha? Me vencero pelo cansaço. Não é, Silvio? É. Pode tirar a máscara, filha? Pode tirar a máscara. É, a delícia. Delícia o quê, rapaz? É, o rúbio. Eu já falei que tinha. Falaram, né? Ih, que delícia. Gente, eu nem sabia que no shopping vendia comida. Ah, jo, parabéns. Sabia assim. Não sabia que aqui vendia comida, não. Primeira vez hoje. Não é? Eu lembrei. Estava no dia de um italiano. Ah, é que vende comida? É. Todo tipo de comida? Eu não sabia, não. É, a gente vai ganhar uma. Filho, estava boa a comida? Boa. Misericórdia. Ih! Vergonha, Silvio. Que vergonha no meio do shopping. finalizamos, finalizamos, né? Vamos agora pra onde? Casa. Pra rua. Pra rua nada, rapaz. Você gosta de uma rua, viu? Chegamos em casa. Chegamos também, já em casa. Já lavamos a mão, né? É. Já em casa. E, gente, o nosso vídeo de hoje foi justamente esse, né? Vocês querem que a gente mostre o material da Escola de Marquinhos? A gente mostre também. Não, eu mostre. Nós não compramos tudo, porque... Tudo. Há outras coisas, a gente vai comprando aos poucos, que a professora vai falar o que ela vai precisar, né? É. A mensagem, o livro, o livro. Meló. Oi. Obrigado, pai, por tudo, viu? Arrase, estude, né, B? Eu acho. Isso. E ainda tem mais conteúdo, porque quando passarem alguma atividade em casa, quem ainda vai ensinar, Marquinhos? Silvio. Sou eu. Silvio, mostra aqui que você é inteligente pra dar uma prévia ao povo. Tá vendo aí que ela é inteligente? Então vocês vão... Marquinhos, vai ser inteligente, viu? Falei, B com A. Meló. Bah. Errou. Errou. É o ovo. Então vocês já podem imaginar como vai ser essa escola, mas pra vocês acompanharem, gente, tem que ativar as notificações do canal. Lá, lá, lá. Aveliar. E deixar aqui o comentário se você quer acompanhar, né? Tudo da escola. Enfim, vai ter muito conteúdo. Mandar um beijinho. Um, dois, três e... Tchau!